FAMAT tem parceria com a Prefeitura Municipal de Sapezal, Câmara de Vereadores e o Sindicato Rural de Sapezal façam uma campanha de arrecadação para as entidades de nossa cidade. Essa campanha de ação social que doa duração de quatro dias, mas ela já tem um tempo já ocorrendo. O que acontece? São doações de absorvente, leite, roupas e ração para animais. E essa campanha tem a duração até sábado agora e ela está aberta a todos. Quem quiser fazer essa doação pode fazer até o dia 24 nos pontos de arrecadação, Supermercado Real, Celeiro, Câmara de Vereadores ou trazer direto aqui no Sindicato Rural. Essa campanha são feitas por polos, são várias cidades participando. Isso aí tem uma premiação, não é? Sim, essa tem uma premiação. Que a nossa maior premiação é o reconhecimento, é fazer o bem. Nós atualmente, hoje, nós concorremos com 19 municípios nessa campanha. Então, assim, Sapezal está dentre um deles. O que nós podemos esperar da população de Sapezal? Que ajude bastante? Sim, o que nós mais esperamos é isso, é essa participação da população de Sapezal, que possam contribuir e ajudar o próximo, que realmente é o eixo principal dessa ação. Então, vamos fazer o convite novamente? Até que dia que vai acontecer essa campanha? Locais, onde deverão ser entregues? Então, os locais que podem ser entregues? A Câmara Municipal, que são um dos nossos fortes parceiros, Supermercado Real, Supermercado Celeiro, ou trazer diretamente aqui no Sindicato Rural. Lembrando que essas doações são exclusivamente para a cidade, né? É de Sapezalense para Sapezalense. Então, elas vão ser destinadas à cidade mesmo, às entidades beneficiadas.